Aquele kick, 30 segundos Caralho, tem gente das batalhas do Tubarão E aí, boa noite pra nós, velho do Flamengo Chamando um clitão e o Flamengo Passar energia, minha batalha tá bonita no caralho, mano E aí, quem é o Flamengo? Tá bom aí, Flamengo É a moral mesmo, mano Ficando nós assim Ficando que o Flamengo está embora Ficando que o Flamengo está rápido Ficando que o Flamengo está rápido Ficando que o Flamengo está rápido Vai, vai, vai Lá, vai, vai Vai, vai, vai Ei, 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 ei Quer ir assistir do trap? Não adianta duvidar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar! E se você tá duvidando Cola aqui pra você ver Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer! Meu mano peixe, cê sabe que eu chego, eu não entro aqui ao contrário Mas na verdade esse é o queixo, quero ver se vai pensar até fora do aquário Cê entendeu? Porque aqui quando eu passo é tudo de improvisação É aquela cita, quem não tem vara, caça com a lança Quem não tem lança quer saca mão Vamos, vamos, você não aguenta Por isso que eu chego fazendo agora Quando eu chego você não aguenta Sabe por que? Eu chego fazendo agora, nessa vida eu vou falar Porque quem tem a lábia aqui na quebrada, faz tilábia a preço de caviar Foda-se tilábia, foda-se caviar, pode ter certeza mano que eu tô no free Porque comida de favelado é feijão com arroz e não é sushi Por isso eu não entendo, mas pra você meu mano como que eu chego eu sou digno pra fazer essa porra Que porra de aquário, aquário é signo, tá suado meu mano Como eu chego freestyle eu tenho dom, hoje você vai pra casa mais cedo O velho do nação da Jade Picou Só o primeiro round, certo no bagulho, já tô sem voz de todas Aê, pro nem te rima, quem gostou das rimas do PH faz muito barulho Mas eu já nem gostou das rimas do Peixe Deixa um a zero sempre, e tudo que vai, volta Solta o beat, barulho pra cá de pistão E se você ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita Riber Riber, 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 Riber Aê, pro nem eu amo essa cultura, como eu amo essa cultura, grita Riber Riber, Riber, Riber Riber, Riber Pode ter certeza que eu tô no momento E o engraçado que cê é do mesmo tempo Olha meu amigo, por isso que eu tô bem E nessa vida mano, hoje cê não vai além Você fala de Jade Picon E mano é a tortura que é do time Arthur Então mano atura, cê não entendeu Aqui cê pega a fratura Eu vou te mostrar que essa postura tem tortura Porque mano olha como você chega até Quer falar de título mas em mano cê é o mané Mas demorou agora no rap eu mando bem Estudantes eu não tenho 110 títulos, cê tem? Aê, me fala, aqui seu arrombado Não tenho estudante mas piso no solo sagrado Porque isso daqui é hip hop, eu aliado Eu quero ver se você tem forrinha fora do estado 3-0 3-0 3-0 Aê, a gente começa PH responde, certo? Salto um pinte Duas ima três de três Aê, a gente começa Aê, a gente começa Aê, a gente passa Aê, a gente passa Aê, a gente passa Aê, aê, aê Derrubar o guardiá junto ao governo O que vocês querem ter? Sãngue! Vão tirar o que der para o militado Militante e a favela jorou quê? Já ganhei batalha em Brasília, batalha é da sequela Sempre vou mostrar que o peixe nunca ramela No final das contas, cê não é meu papatea Você é time aduce, cê tá aí, sua mulher cê morre em nada de ideia Na moral, de vez igual que abo, você é MC, ó advogado do diabo Agora que conspira, você que é o peixe, na verdade é outra ira Sua bomba do diabo foi uma traição Eu sempre vou mostrar que paga aqui pro coração E pode ter certeza que eu te mato na resposta Já que cê é traíno, eu vou cuidar das minhas costas Cuidado agora, tá ausente Cuidado da sua soça, mas nunca bate de frente Cê não entende, mas agora cê é cabato Em degrau, mano, cê sabia eu vim pisar em falso Eu não bato de frente, cê até disse isso aí Eu mostro pra você que o PH é meu freguês Você que é falso pra caralho, arrombado Cê não é nota de 100, porque você é nota de 3 Que nota de 100, agora eu arregaço Cê sabe que agora aqui cê é um cabaço Então mano, arrepio a pionião, ó seu cabaço Ah não, em Judas eu não dou abraço E você que falou que era fãzinho do Arthur E me dá um abraço em Judas, não tô entendendo você Mas tá suave amigão nessa batida Porque o Lobo Guará multipliquei e deu o peixe pra valer Ei, 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 mas demorou que agora você aqui bateu na chave Vou ligar pro SAMU, o acidente é grave Aê, entendeu? Me manda agora aqui a improvisação Dominical, na escolinha Dominical, ligação Faz barulho pra batalha Ei, meu amigo, a votação é sincera Poragem de rimas, faz barulho pra quem gostou mais das rimas do MC Peixe Diferentemente, faz muito barulho quem gostou das rimas do PH PHZ, próxima Tchau